Oi gente, hoje eu vou falar pra vocês um jeito ótimo pra animar o flipoclip aqui, ó, flipoclip é, com a, o som primeiro você vai colocar seu áudio externo aí, tipo esse daqui, ó aí depois você vai marcar pontos tipo, aqui você vai fazer um ponto estranho aí quando você perceber a parte onde ele tá falando que essa parte aqui, vai ser tipo a segunda parte aí eu vou desenhar aqui, pra marcar e depois disso, eu vou fazer a última parte onde ele come o bicho que até agora tá ficando assim é, 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 é isso e agora eu vou continuar animando